Por que, Lucas? Eu não sabia. Ah, você não sabia? Não, eu não quero falar sobre esse assunto. Não quer falar sobre esse assunto? Você me faz montar uma festa em grande estilo pra receber a sua amante e não quer falar sobre isso? Olha, Maísa, eu não pedi pra você montar festa nenhuma. Se o meu pai pediu pra você montar uma festa, vai reclamar com ele, tá bom? Você sabia? Você sabia muito bem quem era convidada de honra, mas me deixou passar vexame na frente de todo mundo. Você quis me humilhar na frente daquela mulher. Maísa, por favor. Lucas, eu não tenho culpa se você foi fraco. Se você não teve coragem de viver a vida que você queria viver. Maísa, para! Não vem descontar em cima de mim, não, porque eu também não tive a vida que eu queria ter. Porque eu acreditei em você. Porque eu acreditei que você quisesse mesmo dar certo comigo. Mas eu quis, Maísa, eu quis. Mentira! Mentira! Você só ficou comigo pra não ter que encarar a sua própria covardia. Você queria um empecilho, um obstáculo entre você e aquela Jade. Maísa, eu tô te pedindo pra parar com isso. Mesmo que eu não existisse, você não tinha ficado com ela. E sabe por quê, Lucas? Porque seu pai não queria. Por que você não faz com ele o que você faz comigo, hein? Fala! Você só fala de mim e você, Maísa. O que você fez pra manter o nosso casamento? Fala, hein? Nada! Nada! Maísa, você nunca olhou pra mim, Maísa. Você nunca se empenhou em fazer com que eu gostasse de você. Ai, não tô ouvindo isso. Nunca! Nunca! Você só teve uma ideia fixa, Maísa. Era perseguir a Jade. Porque você achou que se você destruísse a lembrança que eu tinha da Jade, eu ia automaticamente ficar apaixonado por você. Não foi isso, hein? Olha aqui, Lucas... Muito pelo contrário, Maísa. Você me afastou de você. Porque é pra destruir todas as lembranças que eu tinha da Jade. Você me agrediu, você me atropelou. Agredida fui eu. Como eu entendo por lá, você lembra? Agredida fui eu, Lucas. Atropelada fui eu. Por que vocês estão brigando? Minha filha, a gente... A gente tá conversando. Conversando assim aos gritos? Tá tudo bem, filha. Tá tudo bem. Você gosta da minha mãe? Minha filha, você sabe que esse não é o melhor momento pra você me perguntar isso. Maísa, como você tem jeito pra fazer festa, menina. De todas que você fez, esta foi a mais bonita. É. Ai, o seu Leônidas, hein? É uma alegria só. Mas como aquelas mulheres se vestem bonitas, né? Nossa, com aquelas roupas. Ainda parecem umas princesas. Com aqueles lenços, assim, pendurados nos cabelos. E aí, o que elas são? Ai, o meu Deus, que elas são! Vai tomar café, não? Perdi a fome. E aí, o que elas são? É verdade. 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 Jad, você encontrou o Lucas? Aláona? Me conta como foi. Eu lembrei do que você falou, Zoraide, que eu ia encontrar com ele quando o passado e o futuro se cruzassem e foi mesmo. Ele mudou tanto. Mas, mesmo assim, era aquele Lucas, sabe? Acho que isso aí tá chegando. Achei que ainda tava dormindo. Não. Não. E ontem? Ontem o quê? O que você sentiu quando olhou pra ele? Nada. Nada. Nada não pode ser. Eu senti que você pensa mais nele do que eu, Said. Porque pra mim essa história passou, pra você que não. Jad. Não faça mais força pra trazer essa história de volta. Jad. Porque ela acabou. Jad. 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 Jad.